E Jesus disse, Segue-me. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Sabor da Palavra, a reflexão diária do Evangelho. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, usa de palavras que a princípios parecem duras. Mas antes de tudo, antes até mesmo de serem duras, são palavras que nos edificam. São palavras de vida eterna. Duas pessoas querem seguir Jesus. E para ambas, o Senhor pede somente uma coisa. O despojamento. Seguir a Cristo exige de mim, exige de você, exige de todos nós o desapego. Ao responder sobre o Filho do Homem, que o Filho do Homem não tenha onde reclinar a cabeça, Jesus mostra a necessidade do desapego aos bens materiais para segui-lo. Ao exortar que os mortos devem sepultar seus mortos, Cristo mostra que devemos nos desapegar das pessoas e dos sentimentos afetivos que nos impedem de segui-lo. Para isso, nós devemos ter um coração desprendido de tudo. O gesto de se afastar da multidão para o outro lado da margem do rio revela também a necessidade de nos afastarmos de tudo aquilo que rouba o olhar do que é essencial para colocar a cabeça e a vida em ordem. Seguir Jesus é exigente, mas a recompensa é a vida eterna. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz e bem.